Hoje vai ser um dia lindo! Eu tenho umas notas de remessa de devolução que eu preciso que você digite e entregue ainda hoje. Não é possível, ele acha que me contratam pra fazer o trabalho dele. Meu Deus, eu falei aquele dia pra você não vir sensual pro trabalho, mas agora é de pijama, tá de sacanagem? Nossa, que bonito o seu batom hoje. Hoje não é na minha boca. Fechou? Eu tenho ele aqui, ó. Quer passar? Que coisa mais fofa! Ai, eu não aguento com essa fofura, vem cá! Ah, o pote de ração do Douglas tava vazio. Essa é uma ração de um cachorro. Ele tem bastante reserva pra muito tempo. Não escuta o que ele tá falando, não, Douglas. A gente volta a correr atrás dos nossos sonhos. E quem sabe eu não posso fazer isso também. Se eu só penso em você mesmo. Você acha que se eu só pensasse em mim mesma, eu me colocaria nessa situação? Você vai ter que ligar pros clientes, acalmar eles e fazer de novo a revenda e arrumar essa cagada. Você tem que se inspirar no Eduardo. Terminou, chefe? Você merece, Eduardo. Isso aqui é uma grande de uma piada! Para com isso! Porque eu tô cansada! E pra mim, a vida adulta é um saco. Primeiro que eu não tenho prazo de validade pra superar uma coisa como essa, tá? Eu nem tenho certeza se a gente já foi família um dia. Você ganha a vida roubando bebida das pessoas? Oi? Essa bebida é minha, você não sabe ler, não? Sua. Nossa, sua bebida. É assim que você dá em cima das pessoas? Claro que não! Pois você fica sabendo que eu tenho na... Tenho o quê? Acho que você tá precisando conversar. Você parece mais triste do que a palhaça triste. Foi mal, de verdade. Não, espera! Eu sou uma estranha num bar que você provavelmente nunca mais vai ver. Será que pra realizar um sonho precisa mesmo passar por cima dos sonhos dos outros? Você que eu não sei, você já precisa vir para um sonho precisa. Você gosta realmente do que a gente vai ver. PERS sinOR PERSS PERSS PERSS